África mãe Tanzania onde eu morei é, saudade saudade das crianças em sua ilha, língua de Tanzania Moananyamara quer dizer Acalanto Moananyamara o bairro onde eu morei isso aqui é de que não done a mãe o filho e a fome é contra isso que a África luta e é contra isso que a gente vai lutar essa é a luta é contra a fome olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda menina, que veio logo a Guiné olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda menina, que veio logo a Guiné mas existe existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia assim gritou a fúria do poeta o adoro do negro escravo que tanto sofria e hoje relembrando Castro Alves o morro das sambando e cruza os mares e um afro canto o panto nos devolve a luta que nasceu com zumbi dos palmares foi a zumbi bravo irmão deixe a própria vida para não traer aqueles que lá no quilombo palmaram teus ombros de como um fiel morto sim escravo ou não canta a tua memória lá na chácara do céu minha voz superaria do corel olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda que veio logo a Guiné olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda menina, que veio logo a Guiné mas existe existe um povo que a bandeira empresta a cumprir tanta infame e covardia assim gritou a fúria do poeta com a dor, com a dor do negro escravo que tanto sofria e hoje relembrando Castro Alves o morro das sambando e cruza os mares e um afro canto o panto nos devolve a luta que nasceu com zumbi dos palmares olha, olha, olha zumbi bravo irmão desce a própria vida para não traer aqueles que lá no quilombo palmarão teus ombros ficam como fiel morto sim escravo não canta tua memória lá na chácara do céu é a voz superária do borel olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda menina que veio logo a Guiné olha palma, palma, palma olha pé, pé, pé roda, roda, roda menina que veio logo a Guiné teme, quietly a importantly com o sol a gente võe aqui you Obrigado.